a gente. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento Sua Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o Senhor Jesus nos envolva com alegria que retomamos o nosso encontro semanal para continuarmos o estudo da obra da Joana de Ângeles, o Homem Integral, na companhia hoje dos amigos a Maurício Santos, Neto, Neto e Eduardo Araújo. Então nós queremos agradecer a Jesus por essa oportunidade, que vocês tenham passado uma semana rica e diante de qualquer dificuldade que a lição sobressaia, né? Fortalecimento, lembrando sempre da assistência dos bons espíritos e dessa troca que acontece conosco, onde nos fortalecemos mutuamente. Então vamos lá meninos, o Homem Integral, nós estamos no capítulo 5, que trata das doenças contemporâneas e vamos ainda falar sobre doenças físicas e mentais, não. É, doenças físicas e mentais. Estamos já no décimo primeiro parágrafo, correto? Isso, isso mesmo. Então vamos lá, vamos ver o que que Joana de Ângeles tem a nos dizer. Ela coloca aqui o seguinte, que o homem conquista o exterior e perde-se interiormente, avança na horizontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética, no inevitável conflito que se estabelece. Comodidade e prazer sem harmonia interna nem plenitude desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que se desorganizam os arquipélagos celulares. Então é o conflito que nós continuamos vivendo aqui, né? Porque a gente conquista o exterior e perde-se interiormente. Isso nunca foi tão correto como nos tempos atuais, né? Claro que isso faz parte da história humana, esses conflitos, mas essa essa perda do equilíbrio interior, ela hoje é algo extremamente observável, inclusive nas nossas vidas. Sim, estudada, né? Coisas que em outras épocas não se tinha noção, né? De quanto isso interferia na nossa organização celular. Então a importância de nós procurarmos nos manter, como dizer aquela frase, né? Mente sã, corpo sã. Sim. Então por quê? Porque a mente em equilíbrio, equilíbrio é só a área somática. E isso é importante. E Joana vem nos falar isso, né? A gente só está voltado para a área exterior e esquece o interior. E aí se desorganiza aparecendo as doenças. Câncer, uma... vamos falar de coisas menos graves, uma úlcera, né? Por quê? Por causa dessa desorganização, esse desequilíbrio celular. É. O homem é um ser trino, espírito, perispírito e o corpo físico. Pelo nosso nível de maturidade, é compreensível que as coisas do mundo nos distraiam tanto. Sim. Não é? Porque nós ainda não nos sentimos espíritos, nós raciocinamos que somos espíritos. Mas nós não nos sentimos, porque as necessidades do corpo, elas são gritantes para nós. E com a nossa imaturidade, nós vamos entrando numa compulsão de consumo que criamos uma segunda natureza. Com isso é quando ela fala que ele conquistou o exterior, mas interiormente está perdido. Porque ele está envolvido no mundo de coisas transitórias que foram colocadas em prioridade, né? Aí nós vamos observar que chega um momento que a vida vai nos convidar a uma parada. É uma reflexão, é um trauma qualquer, alguma enfermidade, não é? Que vai nos fazer parar para nos situar como devidamente deveríamos estar. E Deus é tão misericordioso que ele sabe que psicologicamente nós estamos num momento próprio. Não poderíamos dar certas respostas se ainda não acordamos espiritualmente. Acontece que nós, que não somos cristãos de primeira hora, pelo menos a nível de contato com o evangelho, precisamos diariamente buscar isso em nossa oração. Pedir a Deus que nos auxilie a manter o foco daquilo que nós viemos fazer aqui. O mundo terra é muito bonito e as coisas materiais nos atraem muito. Sim. Com isso nós perdemos o foco. Com certeza. É, a gente verifica nessa questão da pandemia que nós ainda estamos atravessando com a vacinação porque vírus sempre existiu e sempre vai existir. A questão é eles encontrarem a ressonância nas nossas necessidades de aprendizado, ainda pelo desequilíbrio interior. Os espíritos são claros em dizer que nos mundos superiores, inclusive é o que se promete para o mundo de regeneração na terra, que não é um mundo superior, é um mundo de regeneração, que para nós já é um paraíso. Lembrando, só um pouquinho, para não ficarmos naquela de que no mundo de regeneração vai ser só coisa bela, maravilhosa e tudo ajustadinho. Não é. Não é um mundo feliz, é de regeneração. Então para que nós nos regeneremos precisamos enfrentar desafios ainda. O mal ainda vai estar presente, só não vai dominar. Exatamente. Então mesmo o mundo de regeneração, dizem os espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec, que para nós já é um paraíso, porque a realidade de quem vive no mundo de provas e expiações é mais ou menos você morar na rua e arrumarem um barraquinho para você, tu já vai ficar feliz da vida, né? Você estava na rua, estava dormindo no chão ao relento, você tem um teto, já está muito bom. Então para nós o mundo de regeneração vai ser como se fosse um paraíso. E lá, Chico Xavier já falava isso no programa Pinga Fogo, de que no mundo de regeneração as doenças, muitas delas serão debeladas. Sim. Porque, como disse Miranda, o bem vai predominar. Então existe uma tendência de quem permanecer na terra, de acompanhar os espíritos mais elevados que aqui estarão, porque nós somos meio que Maria vai com as outras, né? Mas que bom se a gente for com Jesus, que bom se a gente for com um exemplo positivo, porque hoje a gente vai muito no exemplo negativo. Pesa mais o negativo. É, nós nos deixamos levar. Quando a gente está cercado de espíritos mais equilibrados interiormente, a gente tem uma tendência a tentar caminhar com eles. E assim esperamos aqueles dentre nós que tiveram a oportunidade de permanecer no planeta. Então, viveremos uma época de um pouco mais de equilíbrio interior. E aí, naturalmente, as doenças irão arrefecer, irão diminuir, não vão desaparecer, como disse a Miranda. Os problemas não vão desaparecer, mas serão bem diferentes da realidade que nós vivemos hoje. Você falou uma coisa na sua fala da pandemia. E você falou a palavra ressonância. Então, é exatamente isso que ocorre, né? Nós estamos voltados para o lado do material e existe uma ressonância do vírus, porque o que está acontecendo? Está levando um monte de pessoas. Ah, mas é só os idosos. O que está morrendo de jovem, as pessoas não estão sendo, isso não está sendo falado. Mas dentro dos locais, os meus amigos que são enfermeiros, médicos, eles falam Mauri, está morrendo muito jovem, porque o jovem, ele é impetuoso. Então, ele vai para a praia, se expõe mais, não tem medo de morrer. Aí, ele até comentou comigo de uma moça que entrou aqui no Hospital do Fundão agora, na Universidade do Rio de Janeiro, com 27 anos. Ele falou assim, ela era linda, menina. Que cabelo que ela tinha. Três dias depois ela desencarnou. Mas você sabe, Mauri, nesse exemplo que você deu, dependendo do local e como estiver, a praia, nesse momento, é até salutar, se não tiver do luto. É verdade, é verdade. Porque além do sol, que dificulta mais, não é? Está aberto, né? Está aberto. E é uma maneira das pessoas fazer uma higiene mental também. Sim. Agora, nós temos uma amiga que, próximo à casa dela, acontece uma festa rave. E ela falou que, ao longo da pandemia toda, nem por uma semana parou. Que isso. Entendeu? Então, nós vamos observar que essa inconsequência, não é? Essa imaturidade, que nós vamos dizer que é imaturidade. Quando o Eduardo estava falando, nos lembramos do seu Irineu, que vive nas ruas, viveu nas ruas ao longo de anos. Anos nas ruas. Entendeu? Ele agora está num quarto. Graças a Deus. Tem um grupo que está se cotizando e pagando o aluguel de um quarto com um banheiro coletivo, né? Mas foi dada a entrada na aposentadoria dele, breve, de repente, ele vai ter condições de ficar com um banheiro privativo. Graças a Deus. Então, ele falando dessa satisfação que é estar morando no lugar. Para ele, já é um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração. É o que você falou, né? É um mundo de regeneração. Eu estava aqui observando também, ainda sobre essa questão das doenças, do equilíbrio interior. Você vê a gripe espanhola. Sim. Você vê que, recorrentemente, a humanidade atravessa essas pandemias. Existem vários surtos, né? Tem as epidemias localizadas, os surtos epidêmicos e as grandes pandemias. A gripe espanhola, sem dúvida, né? Ela foi, em 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, que é o vírus que nós convivemos aí até hoje. De janeiro de 2018 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas. Cerca de um quarto da população mundial da época. E teve em torno de 17 milhões a 100 milhões estimativas de mortes. não se sabe exatamente, não sabe se que morreu muita gente. E é interessante que você vê que ela começa em torno de 1918 e a Primeira Guerra Mundial é um conflito, né? Que aconteceu entre 1914 e 1918. Isso. Então, olha a, entre aspas, coincidência da gripe espanhola vir logo após a Primeira Guerra Mundial. Sim. Que a humanidade estava assolada num desequilíbrio interior, né? De ódio, de sofrimento. E a, enquanto nós não aprendermos efetivamente a amar, enquanto bem não predominar, essas doenças, essas pandemias e tantas outras situações aflitivas continuarão nos acompanhando. Olha, a pandemia, ela precisa da nossa contribuição individual e coletiva para ter um controle e um fim, né? Mas ao longo desse período todo, quantos abortos ceifaram vidas no útero? Sim. E não são contados com a devida importância. Verdade. Não é? Então, não é para justificar, mas é para mostrar que esse mesmo homem que está lutando pela vida, tem destruído vida e de forma inconsequente, justificada e legalizada. É. Então, temos que pedir muito a Jesus que nos dê essa sobriedade, de observar aquilo que nós já temos condições de cooperar, mentalmente. Porque, olha, cada casa tem a sua egrégora, que é justamente o somatório das emanações psíquicas, emocionais, né? Das ações, de tudo que aquela família vive ali e o planeta Terra também. Com certeza. Nesse livro novo do Divaldo, que eu não li ainda, mas as pessoas que têm lido algumas já me fizeram algumas colocações, tem uma colocação que diz que há uns anos atrás, não sei se são dois anos, os espíritos não estavam conseguindo distinguir nitidamente a Terra de uma camada escura que estava envolvendo a Terra toda, a psicosfera. Exatamente. Que está bem escura mesmo, né? Eu já tinha ouvido falar exatamente dessa, vamos dizer assim, dessa névoa, né? Que não permite que o sol penetre, né? Sim, sim. E gerando esse tipo de problema. E o Eduardo também falou uma coisa que é verdade. Só que em mil e em mil novecentos e quatorze até o aparecimento dessa primeira pandemia aí na Terra, que foi a gripe espanhola, nós não tínhamos vacina. E não passou? Não debelou? Então, meio milhão, milhões de pessoas no mundo, né? Pós-guerra, que já tinha morrido milhões, né? Vieram a desaparecer simplesmente com uma coisa microscópica que a gente não vê. E não tinha vacina. É, eu me lembro que eu tenho tias, eu era jovem na época, elas contavam, perderam inclusive sobrinhos nessa pandemia da espanhola, que os cadáveres eram trocados, literalmente. Se deixava na porta, vinha um, um, a pessoa com um carro, tipo um carro de boi, né? Pegava, colocava, porque as sepulturas eram coletivas. Meu Deus. Naquela época. E a higiene, né? Imagina que você não tinha numa época o esgoto, né? A água ainda corria em valões. Nós temos em pleno século XXI, ainda tem isso, né? A gente vê em vários municípios aqui do Rio de Janeiro assim. Então, na realidade, a mudança é nossa, né? Que cada um faça a sua parte, primeiro mudando-se para começar a mudar o próximo, através dos exemplos, através das atitudes. E essa crise que nós estamos passando hoje, ela não está aí de graça. Ela está aí exatamente para nos refletir quantos amigos meus jovens de 30 anos, 30 e poucos anos de locais que eu trabalho partiram. Partiram por causa da lei da sintonia, né? Porque o vírus, esse vírus, ele somatiza algo que o indivíduo já carrega. E outros não, não se contaminam. E nós vamos observar, porque cada caso é um caso. Os desencarnes, os desencarnes coletivos são gritantes, mas a individualidade permanece, né? Na experiência própria. Sim, claro. Então, dentre esses que estão desencarnando nesse momento, de repente, ainda existem aqueles que poderiam estar à beira de enfrentar situações catastróficas na vida pessoal. Sim. Não é? E aceitaram a proposta de antecipar um desencarne para continuar na própria psicosfera da terra. Então, faz ideia. Deus é misericordioso. Sim. Não é? Então, de repente, em alguns casos individuais, a desencarnação foi um socorro divino. Eu lembro disso porque há muito tempo, numa reunião mediúnica, quando começaram a surgir aqueles casos de microcefalia. Sim. Aí, passou um período, depois, se fez presente um espírito, e ele estava narrando que eles, falando de alguns espíritos, estavam reencarnando na condição da microcefalia, porque era a última chance que eles tinham de reencarnar na terra. Se eles não aceitassem daquela forma, eles já não reencarnariam. Então, estavam praticamente bloqueados, cerceados no livre-arbítrio, mas num corpo onde algum benefício traria para a experiência deles individualmente. Estariam alienados, né? Naquela situação. Pois é. Então, assim como algumas enfermidades vêm como sendo uma benção divina para deixar aquietado por fora e fazer um trabalho interno naquele ser, a nível de desencarna a gente observa também, não é? Que Deus, na sua misericórdia, algumas criaturas, mas fulano era tão boa, fulano era isso, fulano fazia tudo direitinho, fulano fazia... Mas olha, mas fulano é um espírito que vem com a jornada, num passado que precisa ser revisto e poderia estar à beira de uma necessidade que poderia ter um desequilíbrio maior e foi ceifado pelo coronavírus e de alguma forma foi socorrido e pode estar até lúcido na espiritualidade e cooperando com os amigos espirituais. Até como você está falando, para não agravar a sua própria situação, porque a misericórdia de Deus, as avaliações que eles fazem, os amigos espirituais fazem essa avaliação, ó, se ele permanecer, ele vai se complicar, vai aumentar a situação dele negativa. Então vamos aproveitar que está acontecendo isso, vamos terminar uma existência para não prejudicar a próxima. Sim, para dar uma chance depois. Isso, para não prejudicar a próxima. Amigos ouvintes, aquele que estiver ligando o rádio agora está acompanhando o programa Momento São Joana, não é? Com Maria de Fátima Miranda, Eduardo Araújo e a Mauri Santos Neto. Pois é. Agora, nós vamos ver essa misericórdia de Lina. E onde nós estamos, para as pessoas se localizarem? Olha, se um dia for perfeita, vai ser complicado, porque a verdinha vai sair do chão e isso vai ser legal. Vai chegar lá. Mas menininhos, nós deixamos o capítulo 5. Terminando, né? Terminando já. Do livro O Homem Integral, não é? E nós estamos falando. No último tópico aí. Das doenças físicas e mentais. Então vamos lá, vamos dar sequência aí, vamos ler mais um pouquinho. A partir do décimo segundo parágrafo, Joana diz, Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas que não somatizadas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, ou estes e suas sequelas, dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Muito interessante, eu vou ler novamente. Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, ou estes e suas sequelas, dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Que o Maurício tinha comentado, né? A mente reagindo no corpo, e o corpo reagindo na mente. Todo equipamento para funcionar em harmonia com o ajustamento para as finalidades a que se destina, exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que aciona. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente ou não. Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período. Não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para uso transitório. As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, a semelhança de uma semente, somente quando submetida a germinação faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. A morte da forma desata-lhe a vida latente. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal, que é a saúde que nós buscamos. Então, realmente a nossa mente está longe, muito longe desse equilíbrio. Sim. Eu vejo por mim, mais de 20 anos estudando doutrina, o desequilíbrio que eu ainda carrego. Todos nós, né? E a gente que está no trabalho, na tarefa. Com toda vigilância. Estudando na casa espírita e a gente ainda carrega um desequilíbrio, às vezes, que nós próprios nos assustamos com o tamanho desequilíbrio que nós carregamos. Agora, imagina quem não tem o hábito da prece, quem não está numa casa espírita, quem não está no trabalho do bem, meu Deus do céu, não é fácil. E acha que a vida é só isso, né? Aí a coisa é pior, né? Nós passamos realmente a coletividade, todos nós que vivenciamos a doutrina espírita, passamos por momentos de testes, porque eu vejo sempre tudo isso como testes e nós caímos, né? E quantas vezes eu sou chamado a atenção, a Isabela me chama atenção, fala baixo. Sua esposa, não é? É a minha esposa. Isso. É. Fala baixo, você está falando um pouco alto. Está desequilibrado, meu filho? Está desequilibrado, né? Então, aí você percebe que você está... Tu tem que ver Maria de Fátima Miranda quando está nervosa. Deus seja louvado. Ah, verdade. Não, olha, na realidade, Maria de Fátima Miranda, ela fica mais perigosa quando ela fala baixo. Hum. Da noção. Pior que é. Agora eu fiquei com medo. Quando fala, quando ela fala do tamanho dela, né? Porque às vezes, quando a gente está falando assim, está mais na exaltação. Mas quando dentro de situação grave, se me ver falando baixinho, ore, porque ali eu estou... Ali você já está... Ainda bem que você avisou, né? Porque ali eu estou raciocinando cada coisa no limite. Vou ficar mais atento. Entendeu? Mas é interessante isso. Eu já pude me observar. Às vezes, quando a gente está falando muito alto, a gente está mais no extravaso. Sim. Do que naquela coisa metódica, que aí eu fico observando que de repente não é só Miranda. Não. Cada um de nós que já tem um nível de inteligência, de discernimento e traz ainda essa emoção desequilibrada, porque nós somos espíritos enfermos, quando algo nos incomoda, que você pisa no freio e vai muito cauteloso, você está vigiando os limites, porque está à beira de ultrapassá-los. Exatamente. E aí, ultrapassando, né? Aí. Vem o desequilíbrio. Aí. E aí a coisa desequilíbrio. Aí ultrapassando, aí é catástrofe, meu filho. Exatamente. Porque é colisão na certa. É colisão. Eu vejo muitas vezes, ainda exercito muito isso, de quando eu estou nesses limites, né? E quando eu sou avisado, ou por um amigo, ou por uma, ou a minha esposa, ou qualquer outra pessoa, eu peço desculpas. Então, eu já consigo fazer isso, né? Tem outros nem isso. Então, você tem razão. Você me desculpa. Chegamos ao final, agradecemos a Jesus. Agradecemos o carinho, a atenção e o respeito que cada um de vocês tem por nós, quando liga o rádio e nos permite entrar na tua casa e compartilhar as suas ideias através da palavra do benfeitor, não é, Eduardo? Muita paz a todos. Continuamos firmes aí nesse esforço da busca da harmonia, harmonia interior, né? Muita paz a todos e um grande abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amém. Amém.